Alô amigos do canal, bom dia. Me encontro aqui na zona rural de Onápolis, aqui no extremo sul da Bahia. Estou aqui nesse local lindo, é um passeio que eu estou fazendo por aqui, isso aqui é um projeto muito grande. Eu já estive aqui, vocês podem observar, isso aqui vai até lá fora, isso aqui é o viveiro, o viveiro Sil. Mas o que eu quero mostrar aqui é o aspecto da beleza de tudo que tem aqui, inclusive plantação de pimenta do reino. São 4 mil pés já plantados, eu estive agora com o proprietário ali, conversei com ele. Mas o que eu quero mesmo é que vocês me acompanhem nesse passeio. Eu vim aqui mais com essa finalidade, de mostrar as belezas, o projeto, para você ter uma noção. Para você que quer aí colocar em evidência um viveiro, fazer mudas para revender, vocês vão ter uma base mais ou menos aqui, como é a coisa. É grandiosa aqui. E o Zé, eu tive ali a conversa com ele, o Zé Mar. Ele falou, não, pode conversar aí com o meu gerente, eu estou de saída. Mas fique à vontade, pode mostrar tudo aí. O negócio aqui existe irrigação, existe aquele tanque. Quem acompanha meu canal viu que aquele tanque eu acompanhei, até no dia que encheu eu acompanhei também. E o negócio aqui é muito bonito. E eu quero mostrar esse lado, não só do projeto, como também dessa beleza que é esse local aqui. Então, me acompanhe aí. Bom dia! É você que é o Paulo? Não, o Paulo está aí no fundo. Está aí no fundo, né? Nossa. Lá dentro? Ah, sim. Tranquilo, tranquilo. Valeu. E a coisa aqui mesmo, é isso assim. Olha lá o tanque. O tanque é aquele ali. E aqui. E você vê essa grandiosidade aqui, ó. Bom dia! É, rapaz. Tudo nada. Olha aí. Isso aqui, gente, ó. Tudo de irrigação. O negócio aqui funciona. Quem é o gerente aí, Paulo? É? Não, Paulo. Não sei. E se vocês estão plantando? Bom dia! Bom dia! Vocês estão plantando muda de? De café. Ah, de café, né? Rapaz! Já está chovendo aqui. Já é irrigação. É o quê? Cinco minutos? Cinco minutos agora. E agora? Vou ver, só vou olhar aqui, ó. Mas tá bom. Deixa eu passar aqui um instante. É, rapaz. Assim que é o processo, né? Muda de café. Desse jeito aqui. Hein? Eu não conhecia, não, rapaz. Olha aí. É, rapaz. Seu nome é? Meu nome é Anderson. Anderson. Acho que você entrevistei lá da outra, não foi? Uma vez que eu estive lá, não. E a senhora? Não, não. Não. Lu. E o cidadão aqui? O nome dele? É o Adailton. Adailton? Tudo bem, Adailton? Isso. E aqui vai ser todas essas... Tudo aqui será muda de café ou de outras também? De pimenta do reino? Pimenta. Vai ter pimenta, né? Rapaz, aqui o negócio... Vou aqui, viu? Por causa do celular aqui. É, gente. É toda hora aqui dispara, viu? Aí, ó. Rapaz. E é tudo, rapaz. Bom dia. Você que é o Paulo? Ah, eu tive com você. Tudo bem, Paulo? Conversei ali com o Zé Mar. Aqui é de 5 em 5 minutos, hein? Essa chuva. E aí, Paulo, tudo bem? Eu vim ali, conversei com o Zé Mar. Ele falou, não, Paulo, pode falar lá com o Paulo. Agora, Paulo, o negócio aqui é cada vez mais bonito, mais organizado. Bom dia, tudo bem? Firme? É, eu estava falando com ele a respeito daquele dia que você estava plantando lá, não foi? A pimenta do reino. A pimenta. Agora, eu vou comprar um pouquinho aqui, eu vou plantar também. A pimenta do reino é muito bom. Coisa boa, né? É, coisa boa. Foi o que eu disse com o pessoal. Eu, eu... Aqui com quem está nos assistindo nesse momento. Que a finalidade nossa aqui é mostrar o projeto e mostrar a beleza também do local. Porque é muito bonito, muito organizado. Nesse sistema de irrigação, uma coisa profissional. E aí não tem como não dar certo. Não. É ou não é? Eu montei água aí 24 horas. 24 horas aí. Toda hora recebe água. Isso, porque as bolhas que amanecem tem que um ano e ser um. As bolhas e as sacolhas. Tem que um ano e ser um. Se um ano e o sol queima. Queima, né? Então, de 5 em 5 minutos dispara. Despara e molha em torno de 40 segundos até 1 minuto. De repente, vai de acordo com o que você controla dentro do automático dele. Pode botar com mais 10 minutos, 15, 20. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Se o sol esquentar muito também, a gente pega com tolho. E se chover bastante também, não podemos molhar. Porque ela transmite encharcamento e causa da doença na raiz. Ou você tem que morrer as plantas. Isso é controlado. As mudas lá embaixo já estão bem adiantadas. Todas vingaram, não foi isso? É o que eu digo sempre. Aqui é um projeto que já deu certo e que às vezes as pessoas até questionam. Porque o Zé Maqui tem um preço melhor. É ou não é? Ele tem um preço melhor. Ele me explicou ali o porquê. Por que ele pode fazer isso? Mas são mudas de qualidade. Tanto é que vocês plantaram ali. Está tudo desenvolvendo. A gente compra aqui direto. E a coisa funciona, né? Então, isso é bom demais. Eu mesmo vou comprar aqui com ele. Falei com ele. É pouca coisa, mas vou dar prioridade aqui. Hã? Claro, qualidade. Isso aqui já é? Tudo café. Tudo aqui é café? É, dali pra cá tudo. Ah, lá é Pimenta do Reino. Pimenta do Reino é aqui. Ah, Pimenta do Reino é lá, rapaz. Tudo aqui é café, ó. Olha aí, gente. Mudas que... Agora, Paulo, xará. Aqui pra... No caso, em termos de venda. Aqui já tem quanto tempo já de feito essa muda aqui? Aqui já está indo em torno de... Então, 65 dias, mais ou menos. Sim. 65 dias. Só que ela pode dar conta em torno de 120 dias, no máximo. Pra vender já, no caso, pra plantar. Só que aqui, porém, já estão todos encomendados. A gente trabalha mais... É, encomenda, né? Encomenda porque, assim... Café é um material que sobe muito rápido. Então, tem que ter uma perda no viver. Então, o Pimenta do Reino é muito grande. Lá é Pimenta do Reino? É Pimenta do Reino. Pimenta do Reino, depois que vocês colocam, assim, em condições, que planta, que ela pega e tal, o processo pra venda. É quanto tempo? Olha, a Pimenta do Reino, ela varia. Porque essa aqui é um tipo. Essa aqui é a Cotonadã Ponta Branca. Esse canteiro aqui. Esses três canteiros aqui são Cotonadã Ponta Branca. Porém, a Cotonadã Ponta Branca, ela com 90 dias, a gente já consegue manter pra entregar pro cliente. A Bragantina, ela é um pouco mais cara, mas, porém, ela demora mais. Ela, eu acho que a Bragantina, acho que é R$2,90 e essa R$2,75. Não é isso? É, o Zé Marme falou. Chega mais rápido e o custo dela é mais barato. Pra você morrer, pra ajudar o custo é mais caro. Agora, Paulo, pra quem tá nos assistindo, Bragantina e Cotonadã, qual é a que... Ih, o negócio aqui, gente, eu tô aqui filmando e aí pega toda hora aqui, ó. E aqui no celular não é fácil, não. Também para rápido, né? Pô, volta de novo. Ei, Paulo. Qual é a que... O Zé Marme falou, mas pra você me explicar aqui, a que, vamos dizer, começa a produzir com mais rapidez. Qual é? A Cotonadã ou a Bragantina? Começa a produzir com mais rapidez e a Cotonadã ponta braga. Ela, se você plantar ela... É essa aqui? É essa aqui. Oito meses, você já tá comendo a catar e pouca nela. Então, assim, ela muda e que sai bem mais rápido. A Cotonadã. A Bragantina. Ela sai, mas demora um pouco. Essa aqui, o quê? Com um ano, já começa a produzir? Oito meses. Oito meses. Se o cara quiser catar pra botar no feijão, já dá. É só machucar. É só machucar. É bom demais, viu? A Bragantina demora mais um pouco. Demora mais um pouco. Mais um pouco, ela forma um pé mais grosso. Essa daqui forma um pé mais fino, mas, porém, desde novinha, ela começa a produzir. Entendi. Entendeu? E o tempo de vida dessa aqui é mais curto. O do Cotonadã? O máximo. É mais curto? Mais curto. Leva quantos anos, mais ou menos? O pessoal fala aí, em torno de 10 a 12 anos. A de lá, chega a roça aí, entre 20 anos, 16 anos. A Bragantina. A Bragantina. Dizem, ela é mais... Ela é mais resistente. O ento castigo. O ento é mais seca. Mais seca. É a primeira que produz mais cedo, mas, porém, ela morre mais cedo. Porque ela força, desde a juventude dela, ela força... Cada qual com suas particularidades, mas as duas servem do mesmo, né? Na mesma condição, porque produzem... Produzem. É. O peso são a mesma coisa, os cachos são o mesmo tamanho. Só muda o período dela formação. Forma mais rápido, produz mais rápido. A Tocanadã. Forma mais rápido. Forma mais rápido. Também vive menos. E vive menos. Porque ela força desde cedo... Porque é apressada demais aí. Dizem que o apressado come cru. Isso é verdade. Paulo, muito obrigado aí. Valeu. Tranquilo? Beleza aqui. Pronto. Vou dar uma olhadinha. Vou lá fora. Vou lá no plantio. São quatro mil mudas lá, né? Isso. Não é isso? Isso. Quatro mil mudas. Tá meio bagunçado lá, porque... Não, por causa... Ele me falou o mato. Mas é chuva demais aqui, rapaz. Curva e mão de obra tá de fundo. E quando chove lá fora, chove aqui dentro com a irrigação. Não é brincadeira, não. Pode ficar à vontade aí. Tá bem. Tudo aqui vocês vão colocar brita também. Aqui? Gente, vamos dar piso. Piso, né? Piso em você e vai ver fora aí. A brita só nas cabeceiras aqui. Só nas cabeceiras. Ah, dentro é piso, rapaz. É, rapaz. Gente, olha aí, gente. Olha que organização. Tá vendo aí? Que organização. É uma coisa profissional, viu? O negócio aqui funciona. O pessoal aqui é perito. Pra fazer mudas. Qualidade, não é isso? Né, chefia? É isso aí. Tranquilo, tranquilo. Ó, ela de novo. Olha aí, gente. É toda hora, viu? O negócio aqui é no computador. Pronto. Isso aí é muda de café. Né? Muda de café, né? Isso aí é muda de café. É, rapaz. É o processo. Olha ele aqui, ó. É, rapaz, olha. Esse produto aí, o quê? Pra matar fungo, alguma coisa assim? Matar fungos e enraizador. Qual o nome? O que vocês colocam aí? Nós estamos usando aqui o carbomato. E aí deixa ela do jeito, né? Paulo, então tá bom. Vou dar um giro aqui e de lá eu vou, viu? Fala com o Zemar aí que tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado. Tranquilo. Tranquilo. Vou dar uma olhada aqui. Mostrar aqui pro pessoal, né? Pois é, gente. O negócio aqui é muito bem feito. Muito bem programado. Não é de hoje que o Zemar vem colocando aqui em ação tudo isso, viu? Olha lá, o cachorrão lá. Lá é o tanque, ó. Entendeu? Não vou nem lá porque de cachorro eu dei um medo, viu? E esse deve ser muito valente. Vamos aqui no plantio. Vamos aqui. O Paulo tava dizendo que aqui tá sujo porque realmente tem chovido demais na região. E isso é muito bom. E não dão conta, né? Mas o Zemar disse que vai entrar com o trator aqui e vai limpar tudo. Apesar que tá sujo, mas você vê que dá pra gente ver direitinho aí, gente. O plantio aí, ó. Ó. Tudo plantado. Tudo na irrigação. Tá vendo? Ó. Ela já está amarrada aí. Tá vendo a cordinha? Essa cordinha já é, né? Tem algumas que acham ainda falta amarrar. Mas vocês podem observar que são quatro mil. Olha lá, ó. Ó. Quatro mil mudas plantadas. E daqui mais um tempo começa... Olha pra lá também. A produzir. E... A coisa é muito linda. E além do mais aqui, vocês podem observar aí, ó. Essa ponta de mata aí, olha que coisa linda. Essa preservação aí, entendeu? Isso é muito importante. Então... Pra você que tá assistindo aí, me acompanhe. Vamos aqui mais no balto. E... Mais aqui um pouquinho. Mas aí hoje é sexta-feira. Logo pela manhã, aqui na zona rural. Aqui, gente, ó. Aqui o negócio é gigante. Entendeu? É tudo muito bem organizado. Quer dizer, uma pessoa aqui... Que... Se propôs a ter um projeto desse... Com conhecimento, né? E o local aqui é muito bom... Pra escoamento da produção. Fica aqui próximo a BR-367. Né? Então... Tudo facilita. Pois é. Eu vou até colocar aqui o número do telefone do Zemar. Pra quem quiser ligar pra ele. Pra falar sobre mudas. Aqui, ó. Vende pimenta do reino. Café. Cacau. E outras mais que você, às vezes... Precisar. Ele pode providenciar. É só encomendar. Né? Então a gente vai colocar também aqui o número do telefone. E vai ser... E você terá a oportunidade de ligar. Beleza? Pra você, meu. Muito obrigado. Desde já eu te agradeço. Compartilhe esse vídeo. Deixe aí o seu joinha. Que é muito importante. É... Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Bom dia. E até... O próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto